De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte E a crônica esportiva pianguense está de luto Pois faleceu ontem na cidade de Batalha O radialista Aloísio de Castro, irmão do jornalista Dídimo de Castro Detalhes Aloísio de Castro Pereira, nascido em Esperantina Estava com 74 anos de idade E continuava atuante Participando diariamente do programa Cidade Verde Esporte Primeira edição da Rádio Cidade Verde 93,5 Durante cerca de 50 anos Dídimo de Castro e Aloísio Fizeram parte da equipe de esportes da Rádio Pioneira Foi lá que Aloísio tornou-se o primeiro repórter do Piauí A conseguir uma mensagem de Pelé para o povo pianguense Por ocasião de um jogo do rei do futebol em Fortaleza Por muitos anos, produziu e apresentou os programas Viva o Esporte e a lotocida pianguense No auge do futebol pianguense Foi correspondente do jornal O Globo, do Rio de Janeiro Essa foto marca o momento da solenidade de entrega do título de comendador Ao comentarista Carlos Said, o magro de aço A partir da esquerda, Gomes e Oliveira Galego Aloísio de Castro Severino Filho, grande historiador do futebol pianguense do Brasil Carlos Said E o presidente do Piauí Esporte Clube Jaime Alencar Eu quero agora a conexão com o Joelson Giordani Cidade Verde Esporte, Jornal do Piauí Para dizer o seguinte, Joel O Joelson Giordani Joel Engraçado, Joel era muito amigo Muito amigo Do Aloísio de Castro Seu pai, Joelson Conviveu com o Aloísio de Castro Na Rádio Pioneira de Teresina E a minha ligação com o Aloísio de Castro Meu peito dói Meu peito dói Era de admiração E de profissionalismo Quando eu passei a trabalhar ao lado dele No time denominado O time que nunca perdeu Imbatível na radiofonia esportiva do estado do Piauí Década de 70 Eu, admirando a equipe do Dídimo Acordava cedo, muito cedo 5h30 da manhã O programa começava 6h40 Viva o Esporte Só para escutar o programa E ouvia a voz de Aloísio de Castro Quis o destino que em 86 O Dídimo, através do meu pai Saudoso pai, José Henrique Batista O Dídimo me chamou E disse Herbert, você vai trabalhar conosco Vai ser plantonista esportivo Vai conviver com todos nós e tal Eu aceitei de pronto Como não aceitar? Né, Joel? Sim, sim Era um sonho E em 88 O Dídimo Chegou para mim e disse Herbert, Aloísio vai se aposentar E você vai assumir o programa Viva o Esporte Rapaz, eu lembro como se fosse hoje A minha alegria A minha vibração Cheguei em casa no Parque Piauí Vibrando Dando a notícia para o meu pai Passei a apresentar o programa Viva o Esporte Foram 22 anos Viva o Esporte Os últimos acontecimentos Da noite de ontem E os primeiros da manhã Viva o Esporte Realmente Um fato marcante Na minha carreira Ter convivido E ter agora que dar essa notícia Do falecimento De Aloísio de Castro Joelson Jordani É, Viva o Esporte A primeira atração esportiva No rádio Rádio Piauiense Viva o Esporte É verdade O Herbert Henrique apresentou Durante muito tempo O Aloísio de Castro De fato era um grande amigo E era, além de tudo E o que é pior A gente não tem a possibilidade Da despedida Estamos vivendo um momento Tão complexo Tão complicado Que não tivemos essa oportunidade Em todo caso Nosso abraço A família de Dídimo de Castro Irmão de Aloísio de Castro E que muito sabiamente Trouxe para a sua equipe Uma pessoa tão talentosa Como era o Aloísio Como trouxe outros Como você, Herbert E tantos outros Que seguem trabalhando firme Para fazer com que essa equipe Aqui na TV Cidade Verde Possa continuar brilhando Aliás, ouvia o Aloísio de Castro Mais recentemente No programa com o Dídimo de Castro Aqui na Rádio Cidade Verde Ele participando direto de batalha Trazendo as informações Do norte do estado Maravilhoso ter tido Essa última oportunidade De ouvir o Aloísio de Castro Um abraço, Herbert Henrique Valeu Um abraço, Herbert De ouvir o Aloísio de Castro Um abraço, Herbert Ele participando direto de batalha